Pronto gente, a gente vai precisar de solda cáustica Aqui ó, meio quilo de solda cáustica Os produtos vão ficar tudo na descrição Toda a gramagem Meio quilo de solda cáustica Dois litros de álcool de posto Álcool de posto Não é álcool normal, é álcool de posto Vamos precisar também De três litros de óleo Meu óleo aqui, ele é novo Não é óleo usado Mas pode usar óleo usado Eu ia usar óleo usado mesmo, só que não tinha E eu não consegui fazer óleo usado Então, como eu vou vender Eu resolvi fazer logo um óleo novo Para eu poder fazer logo, tá Vou precisar também, eu vou usar também uma essência Dessa aqui, ó Corante De preferência Todos os dois aqui é opcional, todos os três, né Porque aqui é a que boa Eu estou usando 500ml de que boa Mas é mais para Óleo, quando o óleo é Já é usado, aí para purificar Você usa Aqui boa Água sanitária, isso como muitos conhecem Eu vou colocar só porque eu quero mesmo Mas não precisa Porque o meu óleo é novo Tá Opcional Né Opcional e opcional Entendeu? Todos os três Essência Corante E que boa Tudo opcional Agora a gente vai Ih, vai precisar da água Só que a água eu vou Vou dizendo no meio do vídeo, tá Agora a gente vai começar com o preparo Pronto gente, ó O que a gente vai começar a fazer agora Já coloquei um litro d'água aqui Já vai começando, né Um litro d'água aqui Minha água está natural Está em temperatura ambiente, né Mas você pode usar com água quente também, tá Você primeiro coloca água Para depois colocar a solda Não primeiro botar a solda Depois botar água Porque espirra, tá Você vai colocando aí aos poucos E tome cuidado Porque a fumaça que sobe para cima Ela é prejudicial à saúde e tal Vou começar a colocar aqui aos poucos, ó Tá, aí coloquei Vai esquentar um pouco Vou deixar ela aí um pedaço Como ela está fria Eu vou precisar esperar um pedaço dela aí Quando ela começar a esquentar Ela vai evaporar todinho, tá Aí isso vai ficar tudo bem transparentezinho Pronto gente, ó Depois de um pedaço Não demorou 3, 4 minutos Já está aqui, ó Entendeu, ó Esquenta bastante Então tenha cuidado com esse Fumaça que sobe, tá Eu era porque estava usando luva Mas estou sem luva Agora o que a gente vai fazer, ó A gente vai pegar o óleo Está aqui o óleo, né Vou pegar meus 500ml de Que boa Está aqui, vou colocar aqui dentro, ó Coloquei ele aqui dentro Vou mexer aqui Vou mexer ele aqui, ó Já vai ver que ele vai ficar bem branco Tá Isso aqui tira o odor, gente Do final do produto, tá Não precisava eu usar Como eu já falei Mas eu estou usando porque eu quero, tá Mas não precisava Por meu óleo ser novo Agora a gente vai misturar junto aqui, ó Sempre misturando, ó Vai colocando, vai misturando, ó Vai colocando aqui, vai misturando O óleo Vai colocando aqui, ó Coloquei ele todo Pronto Coloquei ele todo aqui A gente vai continuar misturando, ó Foi misturando Aí a gente agora vai Colocar o etanol, tá Deixa eu pegar aqui Pera aí Pegar aqui o etanol O álcool de posto, né A gente vai colocando aqui E vai mexendo, tá Não pode parar de mexer Sempre Vai colocando e vai mexendo Vai colocando e vai mexendo Aí, ó Já vai trocando de cor, já Vocês virem aí, ó Mexendo Até ir todo o álcool Já tá trocando Baixão de cor Agora a gente vai mexer Até ele fazer uma nata Quando ele fizer a nata Eu volto com vocês Se eu mostrar pra vocês Gente, ó Vocês já tão vendo aí, ó A nata, ó Preciso mostrar aqui A nata pra vocês, ó Criou uma nata, ó Esse aqui é o ponto, tá Agora já pode parar de mexer Agora eu vou passar Pro recipiente maior Porque esse balde não vai dar E vou mostrar pra vocês Gente, ó O que a gente vai fazer agora É colocar Eu vou colocando 5 litros d'água, tá Vai só colocar aqui a água agora Vou passar aqui, ó Colocar, pronto, foi Coloquei 5 litros d'água Vou mexer agora um pouco, tá Deixa eu mexer ele aqui Deixa eu passar aqui Pronto Já mexer ele aqui Ele agora ele vai começar a esfriar Vai começar a engrossar, tá Vou mexer aqui um pouco E vou colocar agora mais 5 litros d'água também Nele Vou colocar aqui mais 5 Colocar aqui Coloquei Tirar tudo que estava dentro bem ligeiro E botei cola, né Já era no outro dia Coloquei cola Agora vou colocar tudo pra dentro de volta Pra terminar o processo pra vocês verem, tá Então já lembrando Hoje é outro dia Não pude terminar o vídeo Não pude terminar o vídeo naquele dia Porque já também já era tarde E podia a cola Não aguentar, tá Então vamos continuar aí com o vídeo Pronto gente, ó Tá aí, ó Foi colocado Na última parte do vídeo que eu vi Foi colocado só 10 litros Foi colocado mais 10 litros Só que não foi gravado Porque teve que tirar bem ligeiro o produto de dentro Pra não se perder Então Tem 20 litros de água já aqui Entendeu Vou mostrar agora como é que tá a consistência dele, ó Pra vocês verem, ó Aí, ó Tá bem Viscoso, ó Porque já esfriou Naquela hora tava muito quente Né Por causa do produto Aí, ó Entendeu Já tá bem viscoso Agora eu vou Continuar colocando A água pra vocês verem, tá Vou pausar aqui que eu vou precisar Porque agora eu tô sozinho Naquela hora eu tinha alguém pra gravar Agora eu tô sozinho Vai ficar um pouco complicado Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó Gente, ó Já coloquei Tá Todos os 40 litros d'água É Aí depois vou botar no final Vou botar o tanto de litro que deu Eu vou colocar na descrição Não se preocupe Vou colocar Vou mostrar pra vocês aí, ó Como foi que ficou Tá vendo, ó Bem grosso ainda Se quisesse Daria pra colocar mais ainda Mas tá aí A receitinha é bem fácil, né Um pouco perigosa Mas bem fácil de ser feita Não tem muito segredo nela É Eu dei uma olhada nos vídeos De várias pessoas Sobre esse sabão E tem muita gente assim Com dúvida Ah Voltando aqui Vou mostrar uma coisa pra vocês Se eu for inventar de colocar agora Corante agora Não vai pegar Só vai pegar daqui a uns 10 dias Ou mais Né Que vocês só vão usar esse sabão Daqui a uns 10 dias, tá Mas os mesmos 10 dias Vocês botam o Vocês vão colocar O corante E vão colocar a essência Não vai servir a essência agora também Entendeu Deixa passar uns 10 dias Coloca o corante Coloca a essência Que vai funcionar Parte das dúvidas Especial era essa É sobre o corante Que o corante não pegava a cor Entendeu E o cheiro, né Que não pegava também Então só pega, gente Depois de um bom pedaço Não é a primeira vez que eu faço sabão E Não Não pega na hora Se você colocar Eu posso colocar corante aqui Quando for mais tarde Ele já vai voltar Essa cor aqui de novo, tá Outra coisa Também vi muita gente comentando Sobre a respeito Do sabão ficar Só água Eu vi uns vídeos no YouTube De um cara Não tô lembrando o nome dele Se eu conseguir achar Eu vou colocar na descrição Também o link do canal dele Que ele fala Como voltar o sabão Vai ficar grosso Lá Eu vi Aí achei bem interessante Apesar que isso é um pouco perigoso Porque vai pro fogo, né E vocês sabem Que essa composição aqui Tem álcool Então É um pouco perigoso Tem que se repensar Duas vezes Antes de fazer o que ele faz Gente, ó Voltando ao que eu tava falando, né Meu celular ficou sem memória Eu não pude terminar de falar Então Era só isso, tá Ó Vou deixar Se eu conseguir achar Eu vou deixar o link do canal Do canal dele Nesse vídeo aqui Na descrição, tá Quem gostou já deixa o seu like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Não se esquece de ativar o sininho E até a próxima Valeu Não se esquece de ativar o sininho Se inscreve aí no canal Não se esquece de ativar o sininho